Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando sobre João Batista e João Evangelista Nós trouxemos a nossa Gisela Alexandre do Centro Espírita União Falando destes santos da igreja Mas que eles estão com tanta referência dentro do evangelho Que eles não são de exclusividade da igreja, não é Gisela? Não, não Porque ainda se confunde tanto João Batista com João Evangelista Dona Nena, ignorância mesmo Ignorância das vidas desses dois espíritos maravilhosos Porque eles foram personalidades diferentes Viveram, é lógico, um veio primeiro que foi o Batista Depois o outro que veio, que foi o mais novo dos apóstolos, o evangelista Tinham personalidades diferentes, tiveram tarefas diferentes Enfim, é por falta de leitura mesmo, de conhecimento dessas questões Às vezes por um pouco de preconceito também Que as pessoas têm em estudar os santos da igreja Principalmente quem não é do ramo da religião Tem muito preconceito também Jesus e João Batista tinham mais ou menos a mesma idade Então por que Jesus iniciou sua pregação tempos depois? Então Dona Nena, primeiro o Batista, João Batista Nasceu, a gente quando fala de datas dessa época A gente também não tem muita certeza histórica, digamos Mas o Batista, ele foi consagrado Ele foi consagrado àquela corrente dentro do judaísmo Que eles chamavam de Nazireu ou Nazarita Então ele seria dedicado Ele levaria uma vida em que ele não colocaria bebida alcoólica na boca Ele vestiria aquelas vestes simples Não tocaria em mortos Que fazia parte até de alguns rituais diferentes E começaria mais cedo Até porque a mãe O pai morreu quando ele ainda era adolescente E a mãe morreu quando ele tinha lá os seus 20 e poucos anos Ele já tinha essa formação religiosa Porque o pai era sacerdote do templo Então ele começou mais cedo por isso Agora Jesus se atribui Esse início da sua pregação mais tarde Até por um hábito dos judeus Que os filhos, o primeiro filho Tem toda uma responsabilidade E ele só vai sair ou se vai só pregar depois dos 30 anos Então é dentro desse conceito De que Jesus veio como judeu Para mostrar que ele podia como judeu Fazer essas coisas todas maravilhosas que ele fez Como era a sua personalidade O que se pode dizer de seu espírito E suas reações tão rigorosas Dona Nena, quando a gente lê as passagens do Evangelho Que tratam as falas O comportamento rigoroso, impetuoso, exigente Desse espírito E a identidade dele com Elias Não precisaria nem dizer que é o Elias que veio Porque ele também estava procurando Se aperfeiçoar de situações vividas na encarnação como Elias Em que ele foi um sacerdote rigoroso Que passou pelo fio da espada Vários outros que tinham um pensamento diferente dele Que não agiu com caridade naquela época Então ele veio, ele tinha essa personalidade muito disciplinada Olha a missão dele Disciplinadíssimo Disciplinado, rigoroso, ético Então ele veio como precursor do Cristo Foi a tarefa dele concedida por Cristo Pelo Cristo E como ele desenvolveu sua missão? Bom, ele conhecia o judaísmo profundamente Estudou na escola Estudou primeiro em casa Depois foi para outra cidade estudar Dentro do seu preparo como Nazareu Ele tinha o conhecimento já De que deveria, que viria o Messias E ele pregava isso Porque a gente imagina João Batista dentro da água, né Dona Nena? É Mergulhando todo mundo É imagem Sim, 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 ele devia ter aquele magnetismo Só que ele não usava a tribuna Não, 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 não Ele fez o trabalho ali Pregava com o povo Pregava com o povo O trabalho Diretamente com o povo Diretamente E o que significa o batismo pelo Espírito Santo? E a imposição de mãos? Gente, quando fala em João Batista Só tem, vê aquele quadro dele batizando Jesus Dentro da água Dentro da água Dentro da água Dona Nena, o que significa o batismo? Na verdade, o João Batista, ele batizava as pessoas como um ritual de conversão E só participavam desse ritual pessoas adultas Ou seja, eram pessoas que escolhiam esse caminho Não era obrigado, como é hoje, nas famílias que ainda praticam o batismo O recém-nascido nem sabe, não está lá É pititiquinho, nem sabe do que estão fazendo Mas ele vai ser batizado É, porque existe aquela dentro da igreja que iria para o limbo Se não fosse batizado Sim, mas ali João Batista não tinha esse sentido Não E o batismo já era um ritual praticado desde os tempos clássicos dos gregos Se fazia esse tipo de ritual Então ele fazia aquilo porque naquele contexto convencia as pessoas E Jesus se deixou batizar Porque veio para cumprir a lei e os profetas, não é? Porque Jesus tinha que fazer isso, Dona Nena Primeiro para mostrar uma humildade Quando, um dos momentos mais bonitos do Evangelho Quando o João Batista fala que não tinha nem condição moral de atar as sandálias de Jesus Um espírito tão evoluído veio E foi a partir dali que ele iniciou o seu trabalho de divulgação da Boa Nova Então, realmente, o batismo, em vez de ser quando criança Seria exatamente como foi na idade de Jesus Agora começa a tua responsabilidade Agora é com você É, agora é com você Talvez isso fosse uma continuidade dentro da religiosidade Dizendo, por ora, que assim seja, não é? Dona Nena, até porque nós, hoje, nos nossos dias O batismo não garante absolutamente a entrada de ninguém em reino nenhum Nem dos céus, nem nada Vai depender da pessoa depois quando se tornar adulta Porque realmente é um ritual muito praticado para satisfazer algumas vaidades até E temores, e temores de pessoas que não confiam em Deus Claro Agora, nestas festas de junho que a igreja assumiu e comemora É o João Evangelista ou o João Batista? Dona Nena, João Batista é comemorado no dia 29 de junho Que marca o que se supõe que seja a sua morte E João Evangelista se comemora em 27 de dezembro Então, agora, vamos comemorar o João Batista Mas daquele jeito que a gente deve comemorar, como na casa espírita Vamos falar dele Estudar Estudar, vamos ver o que ele pregava Ele é um espírito muito puro, muito bom Não é? Então, ele é um exemplo Agora, você disse, ele era um exemplo Mas a morte dele foi realmente trágica Dona Nena, eu já ouvi a senhora dizer Que quem mandou ele ser linguarudo? Agora você me denunciou Eu não perguntei isso Realmente, ele se meteu talvez Numa coisa, não era da conta dele Exatamente, Dona Nena Mas veja, daí a grande semelhança da vida dele como João Batista e da vida como Elias Pois é, tinha que se cumprir aquela... Era um acerto de contas, digamos Era um acerto de contas Um acerto de contas que podia não existir se ele tivesse realmente uma outra trajetória Porque ele... Tal história Você não comunga com certas coisas Mas não se precisaria sair denunciando, falando contra o povo Era uma rebeldia da parte dele É, Dona Nena E até, digamos que meio terrorista ali Meio tumultuado Acho que não ajudou isso Isso não ajudou E pagou um preço Sim, cumpriu a lei Agora, Dona Nena, também vamos ver Tudo concorre para o bem, como diz Paulo Essa forma de que ele foi morto também chamou atenção Assim, tudo isso se constituiu em propaganda É, descansa não tem que vir Tem Mas quem ele vem Se cumpriu a tarefa e ele perdeu a cabeça numa bandeja de prata Foi Então, realmente a igreja também tem que estudar este santo O centro espírita tem que estudar esse santo que a igreja comemora Que é João Batista Agora nós vamos falar com outro João Que é realmente a confusão que muita gente faz O João Evangelista Como foi sua vida E como isso refletiu nas suas escritas do Evangelho Cartas, o livro do Apocalipse Que também muita coisa a gente vê que João deixou e que é pouco estudada Muito pouco e o pior é quando é mal interpretada Muito mal interpretada E o pior é quando as pessoas sem uma base de espiritualidade Começam a falar da obra que ele deixou Sem condição e até tumultuando também O João Evangelista era o mais jovem dos apóstolos de Jesus É muito bonita a história da convocação dos apóstolos, tudo O João Evangelista era o mais jovem Ele era ainda bem jovem quando foi trazido por Jesus Para o trabalho de divulgação da Boa Nova De preparo e divulgação da Boa Nova O que ele teve de bom ali junto a Jesus? Ele foi dos apóstolos o mais presente Que compartilhou da intimidade das pessoas que estavam mais próximas de Jesus Ele foi o único dos apóstolos que teve a sua morte de forma natural Os outros foram todos martirizados E ele foi o que viveu mais por conta disso também E até é um fenômeno, às vezes eu fico me perguntando Por que viveu tanto numa época que a expectativa de vida das pessoas Era o que? 40, 50 anos Ele viveu até os 92 anos, dona Nena Na época era muito Na época, muito era mais do que o muito Era uma exceção raríssima Mas ele desenvolveu um trabalho muito importante E essa vivência dele Toda a convivência com Jesus Depois com Maria Isso fez dele Um relator do Evangelho Que ele traria depois Bem, já no final da sua vida O Evangelho E depois, por último, foi o Apocalipse Conferiu ao Evangelho A ternura O amadurecimento E ele estava com Maria ao seu lado Então ele viveu com Jesus Sobe escrever exatamente aquilo que se passou E de uma forma, até por conta do lugar que ele depois iria Em Éfeso, naquela região que na época era Grécia Essa influência da filosofia Dos filósofos gregos também Ele coloca no seu Evangelho E o Apocalipse que é um livro de predições Vamos ao intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos conversando com Gisela Alexandre Agora, ele estava sempre acompanhando Jesus Isso lhe teria dado esse comprometimento então Que Jesus confiou a Maria, a sua mãe Aos seus irmãos Preferindo, não confiou aos seus irmãos Preferindo deixá-la ao cargo de João Então, seria por isso que Jesus Fazia questão de estar sempre com o livro próximo? Jesus conhecia todo mundo de tempos O espírito de cada um Ele sabia desse amor que João Evangelista tinha Dentro de si e pelo seu trabalho Pela sua atenção com as pessoas Agora, ele confiou a sua mãe A João Evangelista, por quê? Naquela época a Maria já estava decepcionada com a sua família Os seus irmãos, a família não se envolveu no projeto Cristo Não se envolveu nos ensinamentos de Jesus A quem ele iria? Porque ele, como filho mais velho, Jesus Ele tinha essa responsabilidade de ficar com os pais, com a mãe Era a tradição da época Ele precisava deixar para alguém que fosse responsável Que realmente não iria se aproveitar da mãe E que ele não pôde ficar Exatamente Ele ficou com a humanidade Exato E ali, naquela hora, o que acontecia? Até os irmãos de Jesus Eles estavam tentando tirar proveito da situação Colocando como pessoas excepcionais Que mereciam privilégios por terem Maria ali com eles Então, Jesus foi muito sábio, claro Teria que deixar em alguém que ele confiasse E ele, pela trajetória de João, o evangelista Ele sabia que ele conseguiria A sua proximidade com Maria Santíssima Foi importante para a sua tarefa Porque hoje, católicos e não católicos Fazem questão de ir a Éfesus Onde está aquela belíssima igreja Nós fomos, né, dona Ana? Nós fomos E realmente ajoelhar e dizer Aqui foram os passos de Maria E aqui está enterrado João Aquela lápide linda Então, foi necessário isso? Então, dona Nena, a gente até sabe Porque a gente teve o privilégio de ir lá Para ver um lugar que faz parte de um roteiro turístico E que nem se sabe se ali era realmente a Casa do Caminho Isso não importa O que importa, na verdade, é que ali naquela região se estabeleceu Maria com João E desenvolveria um trabalho de divulgação da Boa Nova Também, não só através da pregação Mas também através do acolhimento a pessoas necessitadas Então, a gente tinha Maria trabalhando Olha só, Jesus sabia o que fazia, lógico, né? Fazia parte do plano Maria ali, atendendo aqueles necessitados Também dava vazão ao seu sentimento de mãe O afastamento físico do seu filho E o João Evangelista conseguiria, assim, desenvolver o trabalho junto à igreja de Éfeso Que era o lugar mais importante daquela região ali Hoje, aquilo se transformou muitas vezes Às vezes, a gente vê, mães, mulheres que querem ser mãe Vão procurar socorro Põe os papeizinhos naqueles nichos do portal Para engravidar Porque diz que Maria realmente continua fazendo o seu trabalho de atendimento a estas mães Se isso é verdade ou não Essa fé bonita que a gente vê Que ainda permanece buscando a presença de Maria Dona Nena, o que deve funcionar, se funciona, na verdade, é a fé Não é o papelzinho, não é nada disso Nada, claro Pode funcionar Pode Porque você imagina Uma mulher querendo demais engravidar Vai pedir a Maria Santíssima que lhe conceda a bênção de receber um espírito Vai lá e coloca o papel Mas aquela prece que envolve aquele papel Maria deve atendê-la, sem dúvida Se possível Se for de merecimento Vai Quais são as características mais importantes do seu Evangelho e do livro do Apocalipse? Então, as pessoas até têm um certo receio de falar do Apocalipse Nem nos cabe, Dona Nena, entrar no seu conteúdo Enfim, vamos falar primeiro do Evangelho O Evangelho de João, ele traz toda essa ternura Toda essa influência É um Evangelho espiritual, digamos Mais profundo Ele é fruto de muito tempo da experiência do João E não é aquele, parece o imediatismo de Marcos, imediatismo de Mateus Depois viria Lucas, que já tem uma outra Olha que maravilha, nós temos quatro Evangelhos Cada um com uma característica E com enfoques diferentes Exato A mesma coisa com enfoques diferentes Exatamente Então, essa é a característica do Evangelho do João Agora, sobre o livro do Apocalipse, Dona Nena A gente se reporta ao livro A Caminho da Luz Do Emmanuel, Chico Xavier Quando ele fala do Apocalipse de João Na verdade, é um livro que traz advertências E que nós temos que interpretar esse livro Não como previsões de tragédias, de desgraças, nem nada Na verdade, o Apocalipse já é um conceito Que vem acompanhando a humanidade desde os tempos bíblicos Analisando essas teses apocalípticas A gente pode até deduzir que é muito fruto do complexo de culpa Que nós carregamos Sem dúvida E o medo do castigo Que isso aprisiona E a gente vê que aprisiona o medo De que vai acontecer uma guerra A gente deixa de viver Para ficar preocupado com isso Mas não Deus é soberano, é justo Nós temos o nosso livre-arbítrio Não tem nenhuma fatalidade ali no livro do Apocalipse É a nossa opção, as possibilidades que vão resultar Das consequências das nossas opções Mas o que eu tenho observado Que nesta época, neste século Esse livro dá muito enfoque para histórias de terror E de coisa que os jovens e até as crianças Os adolescentes adoram, né? Uh! Então, talvez tenha finalidade para agora Gisela João Evangelista é o mesmo que entre expoentes da espiritualidade Assina o capítulo Prolegômenos 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 Do livro dos espíritos Trazido por Karteck E o que significa isso, então? Então, dona Nena Olha só O João Evangelista Um espírito O bonito de se ver no João Evangelista É que a gente não pode falar nada Por exemplo, o João Batista era impulsivo O Pedro era impetuoso, né? O João Evangelista, ele era suave Ele era dócil Um grande espírito Esses espíritos todos que assinam o Prolegômenos E ele é o primeiro da lista ali Ele é o primeiro que o Kardec cita E outros espíritos de Escol Fazem parte de um projeto Que não começou com Kardec Vinha lá de antes do Cristo É verdade Antes do Cristo Que é esse projeto de trazer o Consolador Né? Então, se a gente analisar O comportamento deles Tudo A grandiosidade do trabalho Depois veio Paulo E outros expoentes Né? A gente falou num outro programa Sobre Antônio de Pado Francisco de Assis Sempre Todos eles fazendo parte De um grande projeto Que visa O melhoramento da nossa sociedade humana Aqui na Terra Com todos esses problemas Que nós temos aqui Entende? Então eles fazem parte, sim Ele e outros que estão aí João Evangelista já citava A vinda do Consolador Ele veio aí e assinou Assinou a fatura, dona Nena Gisela Se Batista foi o percussor do Cristo Pregando a redenção da humanidade Evangelistas revelou a destruição Dessa humanidade Por exemplo João Pregou uma coisa Você acha que é a contraste, então? Dona Nena, então Entre elas O João Evangelista Ele veio trazendo O João Batista Ele veio trazendo A boa nova Não é? Veio trazendo o futuro A redenção A salvação Entre aspas Porque depende do nosso livro Porque depende do nosso livro arbítrio E depois vem o João Evangelista Com o Apocalipse assustador Pois é E isso daí Que vai destruir não Vem pregando a redenção O outro A destruição A destruição Não, porque justamente Dona Nena Olha O que o João Evangelista Trouxe no Apocalipse A gente tem que tomar muito cuidado Na interpretação São esses delírios Da nossa sociedade Que fazem a gente ler O Apocalipse Como o livro da destruição Não é Não é Não pode ser Não, claro Não é Realmente não Isso aí é a confusão Que nós fazemos Nós, humanidade, fazemos É Então Nós Realmente Quisemos falar Dos dois Joãos Hoje Exatamente Para dizer Não seria possível Que João Batista O percussor Viesse trazendo Exatamente A ideia Que Jesus lançou E depois O outro João Que trazia Uma mensagem Tão linda Fosse trazer Uma ideia De destruição É Não, não É preciso tomar cuidado Muito cuidado Muito Então Vamos estudar o Evangelho Com muito carinho E com muita análise Nos textos E usar a razão É o que nós Estamos propondo No programa de hoje Até a próxima semana Se Deus quiser No programa de hoje